Rapaz, Senhor Jesus, tudo bom? Eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, olha que plantação de girassol linda. E eu fui impulsionada por Deus em algo muito profundo. Enquanto meu esposo tirava foto de mim, ele procurava os girassóis mais bonitos, como esse aqui que tá todo florido, né? Pra que a foto saísse bem linda, né? Olha esse que lindo. Só que aí, Deus me levou a olhar aqueles girassóis que já não estavam mais tão belos, como esse aqui. Que as suas pétalas já estavam murchas, caindo, secando. E aí, Deus me trouxe a memória de que nós, seres humanos, nós fazemos isso com os outros. Às vezes, a gente procura estar perto de só quem tá florido, tá bonito, vistoso, para que quando nós estivermos próximos a ele, a nossa beleza destaque-se junto com a dele. Para que a nossa espiritualidade, vamos colocar aqui no espiritual, esteja ao nível dele. Só que não é esse o ensinamento que Cristo nos dá. Cristo manda nós olharmos todos os seres humanos, independente se ele tá florido ou se ele está morrendo. E aí, o Senhor compilou muito forte o meu coração, porque tem muitas pessoas que já não estão mais floridas. Que elas estão secas, com as suas pétalas caídas. E muitas delas são esquecidas. Pra que você entenda, daqui a 10 dias, todo esse campo vai estar seco. Tem vários carros aqui tirando foto. Várias pessoas. Mas daqui 10, 15 dias, todo esse campo, esse campo enorme de girassóis vai estar seco. E ninguém mais vai vir tirar foto. Ninguém mais vai querer, porque aqui não vai haver beleza. Mas vai vir o agricultor, com todo o cuidado, colher as sementes dos girassóis secos. O que eu quero dizer pra você? Ei, as pessoas podem ter se afastado de você porque você não está florindo à vista, não está resplandecendo beleza. Mas Deus manda te dizer que até na tua sequidão você produz. Até quando as pessoas acham que não há mais beleza em ti, você produz. Aleluia! Sabe, nós temos que começar a entender os processos de Deus nas vidas das pessoas. Um dia nós estamos cheios floridos, cheios de vigor. Mas outro vem o ciclo da sequidão, onde as nossas pétalas caem, onde nós já não temos mais forças. E nós temos que entender que no meio da sequidão, a beleza de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você deve estar se perguntando. Irmã Rafaela, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer pra você, aprenda a notar as pessoas. Não só nos momentos de fertilidade dela, quando a flor dela está viçosa. Quando, aí como nós pregadores usamos, quando ela está voando. Mas note as pessoas também, nos momentos de secura, de sequidão. E saiba que, esta pessoa teve uma história. Oh, aleluia! Um dia ela foi tão florida quanto esses novos que estão, olha aqui que gracinha. Que estão crescendo. E agora, só porque nela não há mais beleza, não quer dizer, aleluia, que ela não tenha algo especial. Algo que Deus possa usar. Eu não sei qual é o teu processo, se você está no período de florir. Ou se você já está cansado, com a cabeça abaixo. Olha aqui, repare uma coisa. Todos elas, todos os girassóis que já estão mais velhos, eles abaixam a cabeça. Não é tremendo isso? Mas os novinhos que tem vigor ainda continuam com a cabeça pra cima. E até nisso eu vejo Deus. Eu vejo Deus porque... Porque Deus conhece os nossos processos e sabe o que pode extrair de melhor de nós. Então que isso sirva de lição pra nós. Haver beleza até naquilo que não há beleza. Porque nós temos que entender que Deus tem um propósito pra tudo. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. E eu quero dizer, independente se você está florido ou se está seco. Tem beleza em você. E tem algo especial que Deus pode extrair da tua vida. E creio eu que muitas outras vidas serão, aleluia, alimentadas através de você. Amém? Deus abençoe. E fique com esta palavra e esta visão maravilhosa. Eu só tenho a agradecer o Eterno por este dia que Ele me concede. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.